Essa onda de pegar Meu coração acostumado a enganar Tá sujito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você tá foda De repente E logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sujito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora E agora Viver sem você tá foda Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei